Oito expressões que vocês falam no dia a dia e não sabiam que tinha vindo da arquitetura. Vocês sabiam que a arquitetura também tem participação nos ditos e expressões que usamos no cotidiano? Separamos aqui oito dessas expressões com seus significados e origens, mesmo que hipotéticas. Mas tudo bem para uma conversa entre amigos no domingo. Sem ira nem beira. Fulano não tem ira nem beira. No período colonial, era comum as pessoas usarem esse tipo de adereço para demonstrar o quão rica e o quão poder tinha sua família. No telhado das casas dos mais afortunados, tinha os três adereços, a ira, a beira e a tribeira. Quanto mais rica a pessoa, mais adereços ela tinha. Já quando as pessoas não tinham muito dinheiro, elas mantinham apenas a tribeira. O nosso conhecido beiral, já que esses adereços eram muito caros. Você pode achar que tem a ver com os telhados, mas também tem outra explicação. A outra explicação tem a ver com a agricultura. A ira era o terreno onde debulhavam os grãos e a beira era a beirada desse terreno. Quando o terreno não tinha beira, o vento carregava todos os grãos, deixando o dono em prejuízo. Sair pelo ladrão. Tinha gente saindo pelo ladrão. Essa expressão não tem nada a ver com roubo ou furto. Quer dizer que alguma coisa tem grande quantidade. Acontece que no sistema hidráulico tem um duto que se chama ladrão, que é por onde o líquido se extravasa antes de preencher todo o reservatório e derramar para dentro do ambiente. A gente fala que alguma coisa está saindo pelo ladrão quando a gente tem tanto disso que está a ponto de transbordar. Feito nas coxas. Fulano, entregue outro relatório. Porque esse foi feito nas coxas. Essa expressão quer dizer que um trabalho foi muito mal feito. Há uma explicação que se refere ao período colonial do Brasil, onde essas telhas de capa e canal eram feitas nas coxas dos escravos. E como um telhado era composto por telhas que tinham sido feitas nas coxas de vários escravos, o encaixe delas era extremamente imperfeito. Então daí surgiu a expressão. Mas, segundo o arquiteto e superintendente do IPHAN, José Lapastina Filho, isso é um mito. Para confirmar nossa convicção das inconsistências da assertiva popular, tomamos as medidas das coxas de um homem com 1,80m e verificamos que, usando-a como molde, só seria possível a fabricação de uma pequena telha com 36cm de comprimento. Menos é mais. Menos é mais. O arquiteto alemão Mies van der Roo ficaria surpreso com a fama que essa expressão ganhou. Ele pode até não ter sido o primeiro e pode até não ter inventado, mas foi ele quem popularizou essa expressão. A citação tem a ver com a arquitetura minimalista praticada por Mies, mas a gente usa ela em várias situações no dia a dia. Por exemplo, para dizer que ficamos contentes com menos do que temos ou para alertar que alguém está exagerando. Casa da mãe Joana. Comporte. Aqui não é a casa da mãe Joana. Essa expressão está relacionada a um lugar sem regras de comportamento, sem leis, ou seja, dominado pela bagunça. Segundo o historiador Luiz da Câmara Cascudo, diz que essa tal Joana seria uma menção à Joana I do século XIV, em Nápoles. Contam que no ano de 1347, na cidade de Avignon, na França, Joana I regulamentou os protíbulos da cidade. Esses locais deveriam possuir uma porta por onde todos poderiam entrar. Então essa expressão ganhou o significado de bordéis ou lugares onde tem confusão. Chato de galocha. Fulano é um chato de galocha. O chato de galocha é aquela pessoa chata que se extrapola todos os limites da chatice. E a expressão faz referência às pessoas que usam botas em dias de chuva ou na obra. Acontece que muitas pessoas entravam nas casas com essas botas e deixavam o chão todo sujo de lama. A ideia desse é um incômodo que perdura. Quem nunca pensou em deixar uma sapateira do lado de fora para o marido não entrar sujando a casa toda? Você é cuspido e escarrado, seu pai. Essa expressão é usada quando queremos dizer que uma pessoa é idêntica à outra. Carrara é um lugar de mármores nobres na Itália. Eram os mármores preferidos dos escultores, artistas do Renascimento. Porque era o mármore que eles podiam trabalhar com mais precisão. Se conta, inclusive, que Michelangelo, quando terminou a sua escultura de Moisés, olhou entusiasmado e perguntou para a estátua, por que não falas? Então a expressão original é... Esculpido e encarrara. Tirar o cavalo da chuva. Você não vai, pode tirar o cavalo da chuva. Quando se fazia uma visita a alguém, era norma de etiqueta. Deixar o cavalo do lado de fora da casa do anfitrião. Isso indicava que a pessoa não ia demorar. Porém, quando a visita era agradável, o próprio dono da casa convidava a pessoa a tirar o coitado da frente da casa e guardá-lo no lugar que ele ficasse exposto à chuva ou ao sol. Por isso, essa expressão é usada para dizer a uma pessoa que desista de suas pretensões. Aliás, essa é a expressão preferida da minha mãe. E aí, vocês descobriram alguma coisa que vocês não sabiam sobre essas expressões? Ou se vocês conhecem alguma outra expressão que a gente não tenha citado? Deixem nos comentários aqui embaixo. A gente vai gostar de saber que vocês vão gostando dos nossos vídeos feitos nas coxas. No nosso estúdio do Senheira Nembeira. Até a próxima. Tchau, tchau.